RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. Nesta aula, vamos conversar sobre as limitações do PIB. Em outros momentos, já conversamos sobre a ideia do PIB com alguma profundidade. Mas só para relembrar, o PIB, ou produto interno bruto, é uma medida de bens e serviços agregados produzidos em um país. O que vamos fazer aqui neste vídeo é discutir sobre quão boa é a medida do PIB. E, em particular, algumas das coisas que o PIB não mede. Sabendo disso, em geral, qual é a motivação para querer saber quais são os bens e serviços agregados produzidos em um país? Bem, você pode ver isso como um sinal de atividade econômica. Você também pode ver isso como tamanho ou influência de uma economia. Se você pegar o PIB e dividir pelo número de pessoas em um país, você vai obter coisas como o PIB per capita. Vou escrever isso aqui, PIB per capita. Inclusive, você pode ver isso como um indicador de bem-estar. Afinal, idealmente falando, se tivermos mais bens e serviços sendo produzidos por pessoa, talvez as pessoas desse país estejam melhorando de vida. Mas, como já falamos, tem coisas que o PIB não mede. Por exemplo, uma coisa que o PIB não mede são bens não comercializados. O que eu quero dizer com bens não comercializados? Vamos supor aqui que eu tenha que ir ao aeroporto. Bem, deixa eu desenhar isso aqui. Isso é o melhor que eu posso fazer para representar um aeroporto. Isso é um terminal e nele é um avião. O objetivo do que eu quero conversar com você aqui não é desenhar um aeroporto. Então, não se preocupe muito com esse desenho mal feito. Não é o foco, ok? Considere que eu precise ir da minha casa até o aeroporto. Eu posso chamar um táxi ou Uber ou algo parecido para me levar até o aeroporto, não é? Ao fazer isso, eles vão me cobrar uma tarifa. Essa tarifa será incluída no PIB. Por outro lado, se eu quisesse que a minha esposa me levasse ao aeroporto, isso não seria contabilizado no PIB, mesmo que exatamente o mesmo serviço tenha sido realizado. Alguém me levou em seu carro da minha casa até o aeroporto. Isso ocorre porque quando a minha esposa me deu uma carona, ela realizou um serviço não comercializado. Ela não estava tentando vender esse serviço, ela estava apenas me fazendo um favor. Mas, apesar de ser um favor, foi um serviço prestado para mim. Porém, isso não será contabilizado no PIB. Tem um outro exemplo aqui também, o serviço de cuidados de criança. Eu vou tentar desenhar uma criança aqui. Enfim, como eu já falei, o desenho não é o foco. Se você contratar uma babá para cuidar do seu filho, isso será incluído no PIB. Agora, se você mesmo cuidar do seu filho, isso não será contabilizado no PIB, porque, mais uma vez falando, o ato de você cuidar do seu filho é um serviço não comercializado. Agora, outra coisa que também não é incluída no PIB são atividades ilegais, ou atividades que foram feitas por baixo dos panos, mesmo algumas não sendo atividades ilegais. Por exemplo, se alguém fosse pagar uma babá e isso não fosse registrado e paga os devidos impostos em algum lugar, isso não seria incluído no PIB. Não é uma atividade legal, mas ela deveria ter sido registrada e os impostos deveriam ter sido pagos. Aí, sim, isso seria contabilizado no PIB. Mas, no caso em que eu te falei, isso não foi feito. Também temos os mercados negros, atividades ilegais que, com certeza, não são incluídas no PIB. Por exemplo, vamos dizer que os fogos de artifícios tenham sido proibidos. Se alguém vendesse fogos de artifícios para você, e considerando que vocês não sejam denunciados, esse bem barra serviço não será contabilizado no PIB. Diante de tudo isso, você pode chegar e dizer, ok, vamos sentir a falta de algumas coisas, mas, se o PIB estiver crescendo, especialmente se o PIB per capita estiver crescendo, certamente isso é uma coisa boa. De forma geral, você provavelmente está certo, afinal, isso provavelmente é uma coisa boa. Mas também tem coisas que o PIB não está considerando. Além de não incluir bens e serviços não comercializados e atividades não formalizadas ou ilegais, o PIB também não inclui coisas como poluição. A gente poderia ter um caso de um país cujo o PIB está crescendo muito, muito rápido, mas, no processo, ele fica muito, muito poluído. Talvez isso faça a qualidade de vida diminuir em certas áreas. A saúde é outro problema também. Em geral, países com alto PIB per capita geralmente têm bons cuidados de saúde, principalmente porque eles têm mais recursos para cuidados de saúde. Ao olhar para isso, a gente precisa ver como está a tendência da saúde em um país. Mas também poderíamos pensar em coisas como estresse, ou sentimento de comunidade, ou ainda apoio. Essas são todas coisas que afetariam o bem-estar de qualquer ser humano, mas são coisas que não são incluídas no PIB. Agora vamos ver uma ideia das diferentes formas de classificação de países em uma tentativa de obter bem-estar. Mas, antes de fazer isso, vamos ver a classificação do PIB de alguns países. Aqui está um ranking do PIB de alguns países que foi realizado pelo Banco Mundial para o ano de 2016. Você pode ver que os Estados Unidos estão no topo, com quase US$ 18,6 trilhões de dólares de PIB, conforme medido pelo Banco Mundial. E você vê a classificação. Agora podemos olhar o PIB per capita. Afinal, só o PIB não nos diz quantas pessoas têm nesses países. E, além disso, se a gente quiser ter uma ideia melhor da medida de bem-estar, é mais importante o quanto de PIB temos dividido pelo número de pessoas. Aqui temos a classificação do PIB per capita. Observe aqui que o PIB per capita dos Estados Unidos é bem alto, mas não está nem perto do de Luxemburgo. E o motivo de Luxemburgo não aparecer na outra lista é porque é um país muito pequeno. Sua população é muito pequena comparada à população dos Estados Unidos. A mesma coisa para a Suíça ou para Macau. Agora, outra coisa que podemos observar é que o PIB per capita é apenas o PIB nominal dividido pelo número de pessoas que tem em um país. Mas isso não mede e nem indica coisas como a desigualdade de riqueza. O que está sendo apresentado aqui não indica que todas as pessoas em Luxemburgo recebem exatamente 103 mil dólares no valor de bens e serviços. Dependendo do país, pode haver mais desigualdade de riqueza ou menos desigualdade de riqueza. E, mais uma vez, isso não é incluído no PIB. Nem o PIB per capita realmente te diz o quanto de poder de compra que você tem. E é por isso que as pessoas olham para coisas como paridade de poder de compra. Esse é um censo de PIB per capita, mas ajustado para quanto você poderia comprar com aqueles recursos que são medidos em dólares americanos. Repare que, ao observar isso aqui, temos o Qatar no topo. O Qatar estava bem alto, mas, ao observar essa tabela agora, percebemos que você pode comprar mais e obter mais recursos e serviços com esse PIB nominal per capita, medido em dólares americanos, no Qatar, do que você poderia obter nos Estados Unidos, por exemplo. Enfim, eu vou parar por aqui, mas o que é importante destacar é que não existe uma medida absolutamente perfeita da atividade econômica, muito menos de bem-estar. Mas o PIB é a melhor medida que temos, embora eu encoraje você a pensar nas outras. Por exemplo, a ONU tem tentado medir a felicidade. Inclusive, existe uma classificação de felicidade que é apresentada anualmente pela ONU em um relatório de felicidade mundial. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas, além do PIB, também são consideradas coisas como saúde e outras medidas de bem-estar. E, como você pode ver, os países no topo aqui tendem a ter PIBs bastante altos. Mas essa classificação não é a mesma que a do ranking que vimos no PIB per capita com a paridade do poder de compra. Enfim, todas essas coisas são interessantes para se pensar. Eu espero que você tenha compreendido essas ideias. E, mais uma vez, eu quero deixar para você aqui um grande abraço e dizer que te encontro na próxima.